Fala galera, aqui é o Stoner e hoje a gente vai jogar um PUBG aí, cara, faz bastante tempo que eu não jogo, já joguei muito PUBG, aliás eu fazia live de PUBG e joguei com a galera das antigas e espero que vocês gostem aí, até que joguei bem pra quem não jogava há consideravelmente um tempo, fica aí, fica com o vídeo, é nóis. Fazer loot né, tá, tá difícil, tá difícil, vou falar que esqueci como que joga isso aqui, mas outro? Mano, tô quase um ano sem jogar isso aqui, meu irmão. Ah, eu não tô tanto assim não, mas eu tô, eu jogo meio que até desinstalado, meu irmão, eu também, portanto agora tá no HD. O Rogério ficou, o Rogério ficou torrando a paciência, dizendo que queria que eu jogasse, eu disse, não Rogério, eu não sou tão bom assim. Vai cair gente no azul, viu, venga. Já vi, já vi, meu irmão, eu até corri de lá. Tem um embaixo, eu não sei se tem caído lá em cima, mas o animal, velho. Tem dois ali. Tem um lá na... Tem um dentro do galpão, cuidado. Já vi, já vi. Pai no lar, ah, não, você derrubou o Storm? Squad wipe, squad wipe. Nossa, boa. Se nós pegar nas costas já era. Ficou um atrás, hein? Mentira que você acertou. Me tiro vindo, velho. Ah, aquele ali já era o Storm. Tem mais um Storm aí, negativo. Ah lá, ó, no gás. Puxa de novo. Caramba. Descei. Batei. Os dois. Colou no muro. Puta que pariu, vê esse filha da puta. Dentro da casinha, dentro da casinha. O meu, preciso carregar, mano. Ele tá aí dentro. Não tô, não tô cara aí, olha. Ah, vi, vi, vi. Lendo a janelinha. Pulou, 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 pulou. Pulou, tá no muro, tá no muro. Nós vamos, queremos finalizar. Também vou. Meu amigo, já fiz tudo o que tinha que fazer. É duro pronunciar o nome, Cosmodromo. Algum nome, Cosmodromo. Cos, não, é Cosmodrome. É Cosmodrome. Mano, eu tenho uma péssima memória, eu tenho uma péssima memória desse lugar, mano. É uma vitória que eu tinha praticamente 100%, 300% pra ganhar. E por causa de um Zé Ruela, eu caí de cima da plataforma e morreu. Morreu. Triste o fim. Indignado. Eu fiquei super indignado, meu irmão. Vamos de trás ali, meu irmão. Tá, tem um carro, já lhe conto pra gente ali. Mano, eu pulei longe de vocês, eu espero que não tenha ninguém. O Cosmod aqui, ó. Morreu, agarrou. O do carro parou ali atrás, ó. Eu tomei, mas esse cara caiu. Finaliza aquele filho da mãe que ele me acertou. O que tu derrubou. Fih, eu matei ele por dentro do vidro do carro. Comigo, comigo. Tá erguendo. Tá negativa. É só frente, guarda. Tem dois, tem dois. Tô curando, tô curando, tô curando. Ah, lamentável. Mentira que tu não caiu. Tá em pé, tá em pé, tá em pé. Tá querendo levantar. Não levanta mais. Ah, valeu, valeu. Nice, nice, nice. Uh, esse sim é creme. Tá chegando mais carro, hein? É. Tem que até esquecido. Não fui olhar pornografia ali, mano. Aí, não dá nisso. Caramba. Ah, vai cair um cara nas casas. Cai doido. Vai cair num squad. Num squad full. Mano, vou cair no Bayor. Bayor tá vazio. Ah, eu vou cair perto desses caras aqui, mano. Tem um contigo, tá? Não vai ser o fim. Não vai ser o fim. Jesus. Oh, não. Ah, que é lá atrás. É, que é lá atrás. É o Roré que é assim, lá. Correto. Ih, tem outro caindo aqui. Tomou um. Dois. Me derrubaram. Deixa eu ver se tem um amigo dele. Não, caiu direto. Que nem bosta. Não, caiu não. Eu não? Não. Caiu. Ó, amigo dele. Aqui, ó. Ah, vi. Ai. Tem um aqui e tem um aqui, ó. Dentro do buraco. Mais dois. Rapaz, eu tô usando a tecnologia do jogo, hein. É o brabo. Levanta a cabeça, bebê. Vai que o pai tá doente, vai. Vou rodar. Ai, ai, ai. Tinha de ver Zezezze. Ah, já vi. Derrubou? Esse sim. Aqui, ó. Agora, ó. Aqui, ó. No amarelo. Atrás do caixote. O cara não bota a cara pra mim, mano? Deixa eu matar o cara na... Porra, Taldão. Assiste nesse carilho. Seus band de puto. É ruim. É ruim. É ruim. Nada, é ruim. Nada, filho. Nossa, mãe, velho. Falei que é ruim. Levanta eu aqui, Lula. Isso aqui se chama baby. Na pedra, na pedra. Ó, Costa, Costa, Rogério, Costa. Morreu, morreu. Morreu. Aí, pra fechar, né? Quatro assistência, logo. São três. São três na casa. Vou tentar chegar no óleo. Vou tentar chegar no óleo. São três na casa. Beleza. Não vem, não vem, não vem. Vem aqui, ó. Pra cima. Já me viram. Ah, foda, tem um cara no bootcamp. Ó, cê viu o cara no end ali, na hora. Acertei muito no bootcamp. Caiu, lá. São três aí dentro, hein. Ai, ai. São três aí dentro. Ai. Faz um que ele me acerta, eu morro. Tô morto, tô morto. Morri, cem por cento. Só desmoquei na varanda aí embaixo. Não, meu irmão. Morreu não. Só recupera a life aí. É, agora tu morreu. E aí, meu filho, meu filho. Agora tu morreu. Se tu não conseguir safar dessa daí, meu irmão, já era. Ah, Fê. Patinho pra mim. Ah, mano. Essa grade aqui é do caralho, né, velho? Dois comigo. E aí, rapaz, é nóis, pô. Porra. GG. Última vez.